E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Horror, que é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, olha só do jeito que está o meu 350Z de Drift, rapaziada, tá inteiro desmontado, mano, ele acabou de chegar aqui em casa, tá ligado, eu tô muito, muito animado com ele, e, velho, vocês não sabem o que eu vou fazer. Esse final de semana, rapaziada, eu e o Renato, mano, vai alugar um autódromo, e eu e ele vai andar junto, finalmente a gente vai conseguir andar junto, porque o meu carro tá todo preparado, tá todo pronto, e o carro dele também, então foi por isso que eu desmontei meu carro inteiro, e o Renato também, pra quando a gente fazer o T-Swim, que é um carro porta a porta com outro carro, não estragar a porta, não estragar nada, tá ligado? Mano, olha só como que o carro tá completamente desmontado, velho, mano, tá muito engraçado de ver, lembrando que o meu carro, sim, ele pode ser dirigido na rua, ele tem todos os documentos, tudo certinho, só que do jeito que ele tá agora, meu parceiro, não dá, né? Mano, tirei o farol, ó, mano, só o par desse farol aqui é uma fortuna, rapaziada, tirei de trás, tirei da frente, tirei todos os body kits do carro, tá ligado? Mano, olha o farol do 350Z de trás com o mito, mito pra caramba, velho, deixar as bichinhas guardadas, porque agora eu quero andar um pouquinho aqui em casa e mostrar o carro pros meus amigos, rapaziada! Mano, olha o meu 350Z aqui, mano, eles tão loucos pra mim, mano, eu vou ir aí pra vocês, mano, se liga! Mano, muito engraçado, vou passar o cinto aqui porque, né, tá sem porta, vai que eu caio do carro, mano, que louco, meus amigos, que louco, tô com o carro todo Mad Max, todo preparado, tá ligado? Cê tá maluco, ó, vai, mano, olha isso! Olha isso, rapaziada! Olha isso, rapaziada! Mano, olha só isso! Mano, olha só isso! Mano, que louco, mano! Mano, meu carro tá muito louco! Não vai dar tempo de treinar domingo, não! O carro tá muito ruim, vou subir de novo! Tá maluco! Vai, vai! Aqui em casa, eles acham que é um autódromo, espetáculo, aqui é um autódromo, galera, ó! Aqui é feito pra fazer manobras! NETIL! Eu apresento pra vocês o 350Z de manobra! Quem fez cagarrão do que? Você tomou mais obra? Marcos, não! Você quer um 350Z, quer só um try-can? De manobra! Mano, mano, mano! Você desmontou, tá pintando? Hã? Tá pintando? Eu tô desmontando o carro em primeiro pra me treinar porque agora o seu amigo é o piloto profissional de trigo! Calma aí, calma aí, você se contou que você vai andar ainda, você não andou! Hã? Você vai andar ainda, você não andou! Mas eu já tô com a cincada! Ah, tá! Eu já tô na próxima etapa! Quem falou? A boa inscrição pra cincuou! Eu já tô na próxima etapa do... do... da Pro! Da Pro! E depois eu vou pra Light! Caralho! No próximo evento! Primeiro você vai correr a Pro, depois a Light? É porque o próximo evento não tem Light! Ah, nossa! Eu vou direto pra Pro! Léo versus 41! É! Legal, hein? Vai lá pro Vardy Kit ainda? Vai pro... Vai pro Vardy! Vou dar uma Vardy aqui, que é que é da Vardy! É a Vardy! Segura ou não vou querer? Porra, moleque! Sabe? Porra! É, rapaziada, esse aqui é o meu carro! Mano, nervoso, meu parceiro! Vem, Léo! Vem que agora é minha vez! Tá louco? Mano, esse cara é igualzinho! Igualzinho, lá! É, nossa, é, ó! Deita as uma! Vem que agora é minha vez! Você tá bom mesmo, hein? Agora é nóis, agora é nóis! Agora é uma de cada vez! Regulado! Que moto! Mano, aqui... Ô, a gente podia fazer uma pista de drift aqui em casa! A gente podia descer, fazer uma volta, subir... E asfaltar aqui em cima... Asfaltar aqui em cima pra não subir essa... Você podia fazer uma ponte pra não andar lá dentro do vizinho e voltar... Obrigado! Mano, ô, de verdade mesmo! Eu acho que você desmontou seu carro inteiro, né, parço? É, véi! Ô, eu desmontei até os body kits aqui, ó! Os body kits, os body kits que vem cobrindo o pneu assim, ó! Você deixou o asfalto gostosinho pra mim! Esquentado? É! Me dói, mano, de ver assim! Mano, você é mancada! Eu tenho um pouco de dó também de ver o bicho desse jeito! Só que... Se eu e o Renato treinar e a gente quer treinar porta com porta mesmo! Um do lado do outro! Mano... Vai arregaçar todas as peças! Tá ligado? Então, eu preferi tirar tudo! Mano, desmontar o 350Z inteiro! E... Olha, mano, o bagulho tá impecável, rapaziada! O Eric! Ô, sabe o que eu queria? Andar com ele na rua, mano! Não é barato! Mas é bom! Mas é bom! Mas é bom, na moral! Mano, olha esse carro de drift aqui, rapaziada! Ficou muito impecável! Olha isso, é louco! Massa, né? Muito bem feito o teu carro, mano! É verdade mesmo! Ô, e você vai ver eu? Mano, eu vou correr a Pro, mano! Eu não vou nesse, neguinho! Eu não vou estar nesse! Mas eu vou assistir, né? Esse que é o legal! Ô, Boquinha, você vai ver eu correr na Pro? O que vai? O que vai nesse aí assistir? Eu vou, esse eu vou! Esse você vai? Eu vou também nesse daí! Você vai? 100 km, viadinho! E eu vou de carro ainda! Vamos ver como é que é dentro! A gente precisa ir pelo parque, né? Vou parar em boneado! Olha aí! Eu não cabo! É! É porque tira o volante, aí você entra melhor! Ó, tira o volante, você vê? Tipo, depois, na hora que você sair, você vai ver que é melhor! Legal, né, mano? Aí eu coloco aqui no retrovisor aqui, ó! Pá! Igual com os caras na gringa! Receba! Chama, filho! É bom que não vem e rouba! Massa, né? Olha, dia 21, né? Eu acho que... sei lá! Dia 21 do quê? Tá louco? Hoje é dia 25! Não, do próximo mês! Mas dia 23 ainda vai estar em outro lugar do planeta! Lógico que não! Ah, não! É 21! A gente vai primeiro correr e dia 23 ainda vai estar em outro lugar do planeta! Sem gata ré, eu monto na água pra você! Sem gata ré, descair! Tá, pô! É difícil, mano! Eu não sei nem colocar o volante! Mas eu dominei! Tô muito massa, o carro! Quer que eu dê uma volta pra você ver? Não! Será que você pode andar na rua, gente? Pode, pode! Não, eu acho que desse jeito não dá! Sem porta! Sem porta não dá, não! Se meter uma portinha, dá! Se meter uma portinha, até que dá! Não consegue nem pôr o volante, faz meia hora, nem um pouco! Não! Oi, e na hora que desce, chutada assim, não parece que vai parar, né, Boca? Parece que vai! Lá no meio, vai entrar do lado! Nossa, mano! Cara, eu adoro essa cor, sabia? Tá bem reguladinho, né, ó! Esse preto fosco aqui, assim, ó! Funcionando certinho, mano! Ó, tá vendo esse preto desse jeito aqui, meio borrachado? Gostoso, né? Queria que o meu carro fosse dentro dessa cor! Aí você não risca! Você encosta nos outros, ele que risca o carro dos outros! Rapaziada, então é isso, mano! Esse aqui é meu 350Z, mano! De manobras, de fazer drift! E, velho, agora tá mais que comprovado, mano! Eu, Léo da Hornet, tô pra próxima etapa no drift, na classificação do... Na Pro! Tipo, tem a Light, que é pra quem tá começando agora, Que eu deveria tá nessa... nessa... na Light... Mas eu vou pra Pro, mano! Mano, mas o bom é que você já vai começar no nível alto! E quando você for pra Light, você vai tá tecnicamente acostumado com o nível alto e vai estar mais fácil, eu acho! Ah, então você quer dizer que piloto destaque não tem nada a ver, então? Ah, Renan, na verdade, se fosse contra o Renan, você perderia! Eu piloto destaque lá! Só também, não vi nada! Léo, boa sorte! Eu tô com... mano, eu tenho muita... eu tenho muito nervosismo na hora de ter um campeonato! Tipo, eu sei fazer Drift, mas, mano, no campeonato eu fico nervoso! Ah, mas... Aí eu queria ir pra Light pra aprender... Você vai ficar nervoso? Sabe o que você tem que fazer? Hã? Toma uma! Ah, tu estalou! Não, bom, e agora você vai, tipo, na Light, você teria uma responsabilidade! Meu Deus do céu, se eu tenho que ir bem, porque eu tô junto na Light! É! Mas acho que na Pro você vai sem compromisso! Tipo, o que eu fizer é lucro, aí você vai com a cabeça mais limpa! É, verdade! O que é isso? Eu vou com um soninho, viado! Carro pegando fogo, fazendo barulho! E aí, ó! Mano, então é isso! Então é isso, gente! Mano, eu tô muito feliz, de verdade mesmo, que eu vou participar de um campeonato de Drift! O Renato, mano, ele sempre me chama! Vocês, meus inscritos, sempre falam pra mim participar de um campeonato, porque... Mano, eu tenho carro de Drift, tá ligado? É só eu ir pro campeonato! Só que eu tava muito nervoso, eu tava com dó do meu carro, mano... Eu gastei, tipo, mais de meio milhão de reais nesse carro aqui! Mano, ele tá do jeito que tá hoje, tá ligado? E eu tava com dó, mano! De verdade mesmo! Imagina você investir um monte no carro pra ele fazer Drift! Ser um carro de rua aí também, de pista! É... Mano, eu... É muito dinheiro investido pra você usar só pra hobby, né? É! Ou hobby caro! Ah, e não vou colocar no Drift! Porque se eu amassar, eu vou chorar! Então, é por isso que o meu carro tá todo desmontado, rapaziada! Porque não tem o que amassar! Mas faz de madeira, né? Faz de madeira! Mano, é uma grana que foi investido de verdade mesmo, que eu fiquei, ó... Molecada! Ó, se eu... Chuta no baixo, tá? Só dentro ali, ó, do cofre, tem 150 mil reais! Só de motor! Só de motor! Motor, injeção, câmbio... Mano, mas imagina só, eu aqui... Chega o João Barinhão! O João Barinhão! O Mustangão! O Mustangão, gente! O Mustangão é maior! O Mustangão do Barinhão é maior que o Doi Landau! Viado, e ele vem... E ele vem esse arroz! Na sua portinha, de cabana... Batendo na sua porta, assim, até moer! Vai acabar com o bagulho inteiro! Vai acabar com o seu bagulhozinho, ele batendo na sua porta até moer, viado! Mas, mano, a gente vai lá pra esse Geo Leão... Você vai ter camaradinho de pula da Hort? Vamos, vamos! E vai ter coletinho de piloto... Vai ter até torcida de Landau! Ah, eu não quero... Como chama? Torcida de Londrina! Líder de torcida! Líder de torcida! Torcida de Londrina! Léo, Léo! Vai, Léo! Porque eu não quero ficar no camarada do Renato, quero ficar no seu! Ih! Vem com o pai! A não ser que você não tenha e você vai usar o... Pô, imagina ter uma batalha aí, Renato, mano, na competição! Nossa, isso dá óleo! Viado, você murchava o pneu dele, viado! Eu acho que eu... Mano, então é isso, gente! Essa é a notícia que eu queria dar pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o likezão! E é nóis, mano, até a próxima etapa de Drift, que eu vou competir, valeu! Tchau! 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 Tchau!